Finalmente saiu uma nova imagem do filme A Orphan 2, a primeira, acho que é o primeiro assassinato. Não sei como é que eles vão traduzir aqui no Brasil, porque é The Orphan, The First Kill, mas aqui não sei como vai ser a tradução. E quem postou essa foto foi o diretor do filme e ele postou lá no Twitter, no Instagram dele ele quase não posta mais, desde o ano passado. E aí já saiu a data, essa foto, e lembrando que eles alteraram a data de estreia, né? A primeira data seria dia 28 de janeiro, que já tá bem aí, faltam poucos dias, só que como vocês viram não saiu o trailer, nem nada, e eu não sei porque eles alteraram a data. Também vale lembrar que teve dois filmes aí que ocuparam as bilheterias, né? Que foi Homem-Aranha e Pânico 5, então acho que eles resolveram mudar pra não coincidir essa agenda. Mas não tem data de trailer ainda, e nem a nova data de lançamento. Mas vamos falar aí sobre as novas fotos e mais coisas sobre o novo filme. Bom, lembrando que nesse novo filme a gente tem lá como tudo começou, né? Como a gente vai saber como é que a Esté chegou na América, porque ela morava na Rússia, tipo num instituto psiquiátrico. Tem até a foto já desse instituto, vai se chamar Sarn, acho que é assim que se pronuncia. E é lá que começa o instinto dela de matar, né? Inclusive tem umas fotos aí, bem com bastante sangue, né? O pessoal da equipe de produção até postou, vai ser bem sangrento esse filme. E lá que ela vai ter toda uma ação pra ela fugir lá desse lugar. E aí eu acho que essa foto bem rita, a primeira do piano, né? Deve ser nesse instituto ainda. Talvez ela é maltratada lá. Então, ela vai fugir, vai matar muita gente lá nesse instituto e vai para a América. Inclusive tem até a foto de um jatinho, né? Não sei. E ela vai fingir que ela é a filha perdida de um casal. Só que aí a mãe, né? Vai começar a perceber que tem algo de estranho com a Esté, como sempre. A mãe, né? A nova mãe vai ser interpretada pela atriz Julia Stills. Ela até postou aí algumas fotos nos bastidores do filme. Engraçado que ela disse que não curte filmes de terror e tal. Mas aceitou participar desse, né? Ela é até uma boa atriz. Antigamente, vocês devem conhecer ela daquele filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. E aí também tem as outras fotos aí de bastidores. Tem também as duas novas atrizes, né? Que vão revesar com a atriz principal o papel da Esté. Pra poder fazer os efeitos especiais. Tá aí as duas novas atrizes. O engraçado é que essas duas novas atrizes parecem demais, né? Com a Isabela e Forma, quando ela era mais nova e interpretou a Esté, né? Parecem demais. E a Isabela Forma, ela fez até um concurso recente, né? Sobre a melhor Esté, né? No Halloween. Ela postou aí no Instagram dela as fotos dos fãs. Se vestindo de Esté. Ficou bem legal. Outra questão bastante comentada, né? É os efeitos especiais do filme em relação a Reggio Venecer é a atriz, né? Porque a personagem dela tem 8 anos. E ela já tem 24 anos de idade. Então, ela comentou, né? Em uma entrevista. Que quase não vai ser muito utilizado CGI. Porque eles vão fazer aqueles truques antigos. De efeitos de luz, maquiagem. Fora a presença das duas atrizes mirins que parecem muito com ela. Então, isso vai ser legal. E as pessoas que comentaram, né? Porque o filme já tá concluído. Disseram que ficou muito bom esse trabalho de Reggio Venecer ela. E eu acho que realmente que vai ficar muito bom. O pessoal da equipe, né? Que trabalhou no filme. Eles postaram muitas fotos de bastidores. Vocês podem ver aí uma coisa ali sempre sangrenta. Eles fizeram festas e tudo mais. Então, eu espero que esse filme faça muito sucesso. Até agora, eles não divulgaram a nova data, né? A primeira era 28 de janeiro, mas não vai ser mais. Até agora, não divulgaram, né? E finalmente, notícias. Muita gente tinha comentado da falta de notícias. Mas agora já tem. O trailer, não sei quando vai sair. Mas quando ele sair, eu faço aqui uma análise pra vocês. E aí, vocês ficaram contentes com essa nova foto? Estão ansiosos pra Orphan 2? É isso. E aí, vocês... E aí, vocês...